Fala, galera! Ligado no Ademir Quintino Oficial! Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Tá esperando o que, gente? E se você quiser tornar-se membro e participar de um grupo de WhatsApp, se inscreva aí! O detalhe é o seguinte, estamos com novas informações da tentativa do Atlético Mineiro em ter o futebol do atacante Eduardo Sacha. O jogador está em litígio com o Santos, entrou na justiça, pedindo direitos de imagem que estão atrasados, depósitos de fundo de garantia que não acontecem desde novembro, além da diferença entre 30% e 100% dos 70% que foram retirados dos salários entre abril e julho, sem um acordo com os atletas. E, paralelamente a isso, o Atlético Mineiro, nós revelamos com exclusividade na segunda-feira, no programa Diário Santista e no nosso blog, na terça, logo pela manhã, que o Atlético fez uma investida junto ao Santos, porque quer contratar o jogador. O Galo, que não é bobo nem nada, o São Paulo pediu o Eduardo Sacha no Clube Mineiro, sabe que com um milhão e meio de euros, jamais comprará um atacante do nível do Sacha. E, por isso, aumentou a proposta. A primeira proposta era de um milhão de euros para o Santos, assumiria a dívida do Internacional, que é de dois milhões de euros a partir do ano que vem, e os 100% dos direitos econômicos de Sacha seriam do Galo por três milhões de euros. Agora, a proposta é a seguinte, um milhão e meio de euros, nove milhões de reais para o Santos, não assume a dívida com o Internacional de Porto Alegre, o Santos ficaria com 50% do jogador pagando esses 50%, os primeiros 50% foram na troca com o Zeca, e o jogador assinando um contrato de quatro anos com o clube de Belo Horizonte. Pelo Santos está tudo ok, pelo Galo também já está tudo ok, apesar do Galo na segunda-feira ter oferecido jogadores, o Otero, o Vitor, mas o Santos não pode inscrever ninguém, porque está proibido pela FIFA. E, além disso, tanto o Otero como o goleiro Vitor, que já é veterano, ganham salários absurdos, e Santos e dinheiro não caem na mesma frase. Então, o que está pegando para esse acordo acontecer? O Santos topa um milhão e meio de euros pelos 50% e continuando com a dívida com o Internacional, o Galo aceita pagar esse milhão e meio de euros à vista, nove milhões de reais, para ter o jogador. E por que o Galo tem pressa? Por que sabe-se na terça-feira, na audiência que está marcada na quarta vara do trabalho, entre o Eduardo Sacha e o Santos, o jogador tiver vantagem, ele pega a liberação e pode ir para o exterior. Ele tem proposta do Japão, tem uma para chegar da China e tem uma do mundo árabe. Se ele for embora para o exterior, o Galo fica sem centroavante, está jogando o Natan improvisado. Por isso, o time de Belo Horizonte corre contra o tempo. O Santos corre o risco de perder tudo e ainda ficar com uma dívida de 15 milhões de reais, que é o que o Sacha está pedindo no processo. O que está pegando é o seguinte, o Sacha não abre mão do que ele tem para receber. Ele só quer receber o que ele tem direito. Eu conversei agora há pouco com o empresário dele, o Bruno Vicentim, e ele disse que está achando estranho porque falaram na imprensa de Santos que o Sacha não topa fazer acordo. O Sacha topa fazer acordo sim, só que ele precisa ser procurado para fazer acordo. Até uma da tarde de hoje ninguém tinha procurado, nem o Sacha no staff dele. O último que procurou ambos foi o William Thomas, que já saiu do Santos faz uma semana. Então é isso, o Sacha, se pagarem os direitos econômicos dele, quatro direitos de imagem, direitos econômicos não, direitos de imagem, quatro direitos de imagem estão lhe devendo. Pagaram uma fatia do percentual da carteira, dos 70%, ele abre mão ainda do percentual, entre 30% e 100%. Pagar o fundo de garantia por tempo de serviço, que não foi depositado desde novembro, ele retira a ação. E aí a concretização do negócio. Se não tiver acordo até a próxima segunda-feira, aí vai ter o julgamento do Merck em primeira instância na terça, o Santos pode levar pior e o Sacha deve ir para o exterior. Então o que está pegando é isso. Precisa alguém do Santos entrar em acordo com o Sacha e com o staff dele para pagar o que estão lhe devendo, cerca de um milhão e meio de reais, e aí a causa está resolvida. É isso, galera. A você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E a você que quer se tornar membro, as informações estão aí na sua tela. O contrato do Sacha vai ser de quatro anos com o Galo, se o negócio ocorrer. E além disso, o jogador vai ganhar vencimentos parecidos com o que ganhava na Vila Palmeira. Aproximadamente 400 mil mensais. Hashtag pronto, falei. Valeu.